Segunda parte aqui sobre gratidão. Deixe de reclamar da vida, deixe de reclamar do governo, deixe de reclamar da situação e agradeça por tudo. Por você poder enxergar, por você ter saúde, por você poder caminhar, enfim, seja grato por tudo, porque a gratidão atrai coisas boas. A gratidão não é um ímã que puxa as coisas boas do universo, as possibilidades de emprego, as possibilidades de um relacionamento. Então deixe de reclamar, procure reclamar menos e agradecer muito mais as coisas boas que Deus tem dado para você, manifestado na sua vida. Saúde, você poder enxergar, você poder caminhar, você poder viver, você poder trabalhar. Manifeste gratidão, que você só tem a ganhar quando você manifesta gratidão. Essa é a segunda mensagem aqui. Reflete, reflita aí sobre o que eu estou falando aí. Você vai ver.